Pessoal, eu estou aqui pela segunda vez na Casa do Norte aqui em Jordanésia, Cajamar primeiro um bom dia aí pra vocês uma boa tarde, boa noite tá o Conterrano disse que eu já posso chegar aqui gravando tudo bem, Conterrano? teu nome mesmo, não é? Ailson e esse aqui é o embu, né Conterrano? tu já tomou embusada já, Conterrano? já, já comi, gostoso, hein? é bom, né? o Conterrano, e fora a embusada dá pra fazer suco também, não dá? quanto que tá? é o quilo, eu tô vendo o quilo, né? é 12 reais a bacia, bem caprichada bem caprichada acho que eu vou levar um negócio desse aí bom dia Luana já cheguei gravando, hein? eu encontrei um tio teu quer dizer, ele que me encontrou ele viu a gravação só não me recordo o nome dele, né? aí ele falou, rapaz, é minha sobrinha pessoal, minha esposa já tá aqui, ó arrebentando ela tá comprando queijo aí, Luana? tá aqui dando uma olhada por que essa vermelha aí? porque é uma... pessoal, hoje eu vou levar vou levar também o... o bolinho de goma, pessoal quer dizer, o bolinho de... esse é o bolo de... de que é, minha nega? isso aqui? como que é? é o Barra Branca, né? pessoal, no dia que eu... que eu tive aqui na Luana eu só tava com a Luana que é a minha filha a gente gastou um monte, né? e hoje, que minha esposa tá aqui aí vai ser pior, né? não, ela tá aqui, ó né, minha moça? ó, pessoal esse é o Doce de Buriti deixa eu ver de onde que veio se veio lá do meu... é do meu Piauí, ó Dom Expedito Lopes Doce de Buriti esse aqui é do meu Piauizão, hein? maravilha, hein? hoje eu vou levar pouca coisa, hein, pessoal? teve muita gente aí que perguntou na minha... no outro vídeo que eu fiz onde fica essa Casa do Norte então fica aqui, pessoal qual que é o nome da avenida aqui, Conterrano? teve muita gente perguntando da avenida aqui qual o nome da... Pedro Leite Celestino Penteado Avenida... Pedro Leite... Celestino Penteado e esse é o dono aqui da Casa do Norte, pessoal teve muita gente perguntando onde ficava a Casa do Norte e gostaram, viu, ô, Conterrano? o pessoal gostou tem castanha de caju também aqui, né, Conterrano? essa tá... falta assar, né? é tem um chapéuzinho lá do... do Nordeste, ó direto do Pernambuco e tem um mel de abelha que já tá aí onde que tá? 50 pontos deu 20 não, menina esse pedaço aqui, ó deu 40 deu 39 é, tu... tu... é gamada em Jabá, né? quantos que deu tudo aí o queijo e... o queijo deu... o queijo é de 42 eu tô sem álcool aqui pra aqui não sei nem, porra essa mulher gosta de gastar, hein, Luana ô, Luana, isso aqui é o... é o... é o requeijão como que tu chama isso aqui lá, minha negra? lá no Pernambuco tu chama... queijo de manteiga queijo de manteiga queijo de manteiga eu acho que é desse que você tá acertado é, é desse aqui mesmo é, tu fala queijo de manteiga ou queijo de manteiga quanto que deu aí? quanto que deu aí, Luana? qual é? eu acho que... deu 93, 95 centavos caramba, eu gastei mais do que da outra vez, Luana seu lascado, hein, Luana é, mas a culpa é minha, né? que tu ia passando direto é, grava aqui, negra tem um facão aqui, ó, pessoal olha que facãozão esse é o rabo de galo, né, Guaterrano? rabo de galo, é esse é bruto, hein e tem o pessoal esse Guaraná olha que legal Guaraná, Jesus o pessoal o Conterrano tem um Guaraná Jesus aqui na na casa do norte dele, hein vocês já viram isso, pessoal? pode provar pra ver se se tem sabor, Conterrano? lógico que tem sabor porque é Jesus, né? Jesus você é bom, já é, Conterrano? sim oh, que bom então a paz do senhor, meu querido amém, amém somos somos da 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 mesma casa olha, pessoal um homem de Deus mostro ele lá qual é o dia? você é pra quanta, Conterrano? Teu tecostal Deus e Amor? Jesus Cristo teu tecostal Jesus Cristo que legal nós somos o Batista olha, pessoal mais um serve de Deus aí, ó pro reino, hein e ele deu pra mim provar aqui, ó o Guaraná Jesus quem conhece aí? pessoal muito bom quer provar a minha cinegrafista prova aí pra você prova aí o Guaraná Jesus excelente muito bom, viu, meu irmão que legal, hein dá pra moça provar lá como é que você já conhecia já o Guaraná Jesus? já conhecia? é uma delícia que a gente tomou lá o caju sério? é mesmo pessoal tem castanho de caju aqui, ó pra quem gosta eu gosto mas não gosto do valor não que é muito caro a castanho de caju, hein mas tanto é caro aqui como que é teu nome? pode te mostrar na gravação aqui? não, tu não gosta de é? então tanto é caro aqui, ô Nicolas como no Nordeste também, né não é só aqui não, filho aqui principalmente que vem de lá, né não ele disse que ele disse que ele não quer aparecer, não não quer ficar famoso, não, né ele fica famoso isso é doce de quebra isso aí é quebra-queixa ô Luana quem que é teu tio que que te conhece? eu não lembro do nome dele não sei se é Divaldo tem algum parente aqui? tenho, mas você não sabe não o que é? não ele viu a gravação falou é minha sobrinha e não sei o que depois eu vou ver lá no comentário que ele postou agora não sei ele ficou muito feliz que viu a tua a tua imagem ó, minha mãe comia era muito essas bolachas fofas depois eu ô Luana depois eu vou ver o nome dele lá aí eu falo pra tu quando eu vim aqui da outra vez bora negão já pagou lá tá, vou pagar olha grava pessoal eu vou pagar pagar Luana agora que eu já falei muito né? não sei o que é pode se dar aí Luana no momento ó pessoal dessa vez eu gastei mais aqui na Luana quase cem reais pobre Luana não deve pra nós pessoal então esse foi o vídeo se vocês gostaram como sempre que estejam comentando aí Deus abençoe é a casa do norte de um servo de Deus hein? fiquei feliz por isso né pessoal tchau fiquem com Deus pessoal a gente vai provar o queijo que eu comprei na casa do norte eu esqueci de provar lá enquanto estava lá né? eu cheguei em casa vou provar pra ver como que está se está saboroso ou não quase mais de 40 reais um pedacinho de queijo desse pessoal não dá um quilo e nem alguma coisa hein? mas muito bom prova aqui minha nega e fala hum toma chega aí fala pro pessoal se se está aprovado ou não hum fala aí pelo menos gosto de sal tem muito bom viu pessoal gostoso hum uma delícia deixa eu dar um pedacinho pra cinegrafista prova aí cinegrafista muito bom eu acho que eu acho que só foi uma barra ah lá tu queria mais de um tu queria mais de um não é? está vendo aí pessoal tá? os dois é melhor porque é um agora eu vou provar o barra branca pra muitos tem muita gente chama isso aqui de bolo de puba mas puxar lá no pernambuco lá no pernambuco é o que? barra branca mesmo a gente esqueceu de provar lá pessoal na casa do norte então a gente está provando aqui bem? sim isso é bom está fresquinho? bom pessoal uma delícia hein? obrigado minha amiga muito bom valeu pessoal que Deus abençoe beijo no coração de todos tchau fiquem com Deus abençoe 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 abençoe